E então, agora aí, às 11 horas, olha aí, termina o donos da bala, você não vai ver a central do RMR com o Apocão de jeito nenhum. Tenho certeza que todo mundo aqui tá doido pra Gigi Raul versus Greyhound, né, velho? Se você fizer isso, você vai ser banido de todas as streams da tribo. Se eu ver um nick do chat numa stream que tá vendo esse jogo, você vai ser banido. É aqui, Gaulês, a Pocah. Man, se eu te ver em qualquer um desses streams, você tá... Moleque, você tá no salvo, tá? Eu tô avisando agora. Só pra colocar uma lembrança aí pra galera, pra terminar a asa, esse jogo, esse campeonato tá sendo em Melbourne com presença do público, tá? Então o Greyhound aí... É, o Greyhound aí vai ter com certeza uma boa torcida igual teve na final upper, velho.